A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu odeio quando eles me deixam atrás! Olha! É a shadow! Eu realmente preciso parar de ouvir. Todo mundo está tentando o seu melhor para ajudar, e eu tenho que morrer! A CIDADE NO BRASIL Shadow! Nós precisamos de você! Por favor, nos ajuda! Tudo vai conforme o plano. Não há razão para eu ajudar eles. Além disso, não há modo de salvar ninguém. Tem que ser! Eu sei que as pessoas lutam sobre as coisas mais triviales. Algumas pessoas podem ser malas, como o professor disse. Mas eles são basicamente bons. Se eles tentam o seu melhor e nunca derramar seus desejos, eles sempre tem uma razão para ser feliz. É por isso que você deve ajudá-los. Escrever-los é uma coisa boa! Shadow, eu te pego! Por favor, faça isso para eles! Dê-los uma chance! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Shadow? Eles provavelmente desenharam o coro como um espécie, para fazer o poder do Caos. Todos vocês humanos, que levam tudo de mim, vão sentir meu perdão e desespero. Todos vocês, grandes humanos, que levam tudo de mim! Aqui vamos, Craig. Então, essa é a parte do Shadow. . 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 Oh! So, it's going to take 6 hits, I believe. Don't want to get too far in front. There you are, Roxy, baby. OK. Oh! OK. Ahhhh No! Nearly died. Bollocks And of course when I had no rings The surfaces are designed to absorb attacks It's invincible As long as he's equipped with that red eye support system He's invincible I'm sorry Where am I going? So Go 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh. 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 Come on! 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 What? Come on! 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 Right, I've got rings and there's more on the floor. Come on! Sweaty hands! I don't think I'll see how I'll get this last hit in. The loo! Yeah, no worries. So, literally just weave to the center. How the hell did I do this as a 14 year old? Right, we'll wait for crepe to come back before we do the next bit. So, you're gonna have to wait for me. Everybody's gonna have to wait for me. I'm long for you to take this moment. All right. Do you think, Joe? Do you think, Joe? They're in your ear. I don't know. What? You go to the next week. All right. It's a 14 year old. They're here. I've got to watch the top of my ear. Your back, excellent. Right. Get out, you ugly chronotype. The servers are the seven chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the chaos emerald. Is it gone? Is that what chaos control is? Since we've stopped the chaos emerald, why is the space colony still on a crash force to Earth? To be continued... To be continued... To be continued... To be continued... Sonic! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sonic Frontiers ticks all the boxes 2001 that came out And obviously it was even earlier for the Dreamcast one really